O município de Guimarães procedeu à inauguração de um conjunto de obras relacionadas com a prática regular de exercício físico ao ar livre na Vila de Ponte. Parecendo obras de pequeno valor financeiro, algumas não tanto como assim, este caso aqui mostra este parquezinho aqui, está um parque muito bem requalificado, mostra, mas é incensamente muito gosto, como eu disse agora mesmo, só faz esta obra quem assume uma responsabilidade pública, pensa no dia a dia em cada instante, em fazer cada vez melhor e é o que se passa aqui com esta intervenção. Não é um projeto único, portanto, mais parques desportivos do género irão ser construídos ainda este ano, pelo menos um, e no próximo ano pelo menos quatro, para dotarmos da nossa Vila de equipamentos do género que tanto crescemos. A primeira inauguração foi o Parque Desportivo de Fitness ao ar livre, onde foram instalados seis equipamentos desportivos, seguindo-se depois a inauguração da requalificação integral da Fonte dos Casais. Fizemos lá uma requalificação, não só da Fonte, como simultaneamente criámos um pequeno espaço de lazer, que toda a gente pode passar lá uma tarde, uma manhã, tem lá uma mesa com os bancos que podem, inclusive, poder lanchar. Já que tivemos que fazer a intervenção naquela zona, fizemos-no também a pensar nos moradores locais. Nós intervimos, quer na pavimentação de toda a rua, da rua Doutor Hugo de Almeida, e fizemos também dois alargamentos em locais que, a história diz-nos, infelizmente, que ocorreram diversos acidentes e um deles com alguma gravidade. Ponte apresentou ainda o projeto Brigada Verde, programa de proteção da natureza, que tem como objetivo eliminar focos de poluição e preservação do meio ambiente no âmbito do projeto Guimarães Mais Verde. Aquela frase que mais me marcou foi quando o presidente Sérgio disse eu quero que os 8 mil cidadãos de ponte, os 8 mil pontenses, se envolvam neste projeto, neste caminho da capital verde da Europa de Guimarães. E então eu vou envolver todas as associações, todos os cidadãos. Acho que esta envolvência, que é uma envolvência institucional, mas emocional, com toda a população, é que fará a diferença. E eu quero ver replicada. Já começámos em Fermentões, diga-se, Fermentões foi a primeira freguesia a criar esta Brigada Verde, e que já lá tive a oportunidade de estar. Agora recergue-se ponte, mas com toda muita força. Quer Fermentões quer ponte, e aqui ponte registra também esta carga emocional de estar com um projeto, que é um projeto de preservação do Conselho de Guimarães, do território de Guimarães, neste caso específico do ponte, que é também atravessado pelo Rio Ave, e que é um projeto que quer fazer referência, para Guimarães ser referência no país e na Europa. Durante a manhã, foi ainda inaugurado o Parque Infantil e de Lazer. Era um espaço que estava completamente desaproveitado, portanto, os moradores aí estavam lixo, eram sílubas, e nós, já que tínhamos que fazer algo do género, aproveitámos para fazer um parque dignificasse a Vila do Ponte. Portanto, temos aqui um parque infantil, com qualidade, com materiais de qualidade, ao qual as crianças podem brincar, porque foi tudo pensado mesmo em questões de segurança, com todos os requisitos, os regulamentos que a lei determina nesse tipo de parques, e tudo sem esquecer as pessoas com mobilidade reduzida, e atualmente, uma mãe com um carrinho de rodas que queira trazer cá o filho, criámos também uma entrada própria para eles. O último momento contou com a abertura da sede dos antigos combatentes da Guerra do Ultramar e da sede do grupo folclórico da Vila de Ponte, ambas situadas nas instalações da Junta de Freguesia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.